De Martim Soares, um poeta português do século XIII, vai este delicioso Pero Rodrigues da Vossa Mulher. Pero Rodrigues, da Vossa Mulher não acrediteis no mal que vos digam. Tenham a certeza que muito vos quero, e quem tal não disser quer fazer intriga. Sabei que no outro dia, enquanto eu a fodia, enquanto gozava pelo que dizia, muito me mostrava que era vossa amiga. Se vos deu o céu, mulher, tão leal, que vos não agaste qualquer picardia, pois mente quem dela vos for disser mal. Sabei que lhe ouvi jurar no outro dia que vos estimava mais do que ninguém, e para mostrar quanto vos quer bem, fudendo comigo assim dizia.